Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 295 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello aqui abrindo alas como sempre e essa semana vamos falar sobre Johnny Walker Thiago Marreta e o futuro da categoria até 93 quilos do UFC como esses dois brasileiros estão contidos nela e o que a gente vislumbra aí para o curto médio prazo e para isso claro temos o time caseiro escalado aqui começando por ele Lucas Carrano que teve mais um fim de semana de folga não trabalhou me deixou aqui ralando sozinho e ainda assim certamente tem algo preparado para me sacanear com mais uma zicada que eu dei né Carrano? Exato não vamos passar os burros na frente da carroça né vamos com calma porque essa aí eu estou guardando para o final já com bastante esmero porém entretanto todavia eu estou de volta né voltando depois do final de semana foram dois seguidos né eventos que eu fiz aí agora a gente vai fazendo esse sistema intercalado aí conseguir descansar bastante o esqueleto durante o final de semana e já pronto aqui para mais uma edição do podcast. Eu tenho que parar de fazer essas afirmações como diriam os antigos aí né abraço Renatão Carraninho toda a galera boa de luta aqui do sexto round sempre um prazer estar aqui resenhando com os amigos e amigas né vamos nessa fim de semana foi bom boas lutas luta principal deixou a desejar né rapaziada a gente estava esperando uma coisa mais animada né mas vamos embora vamos para a resenha. Pois é começando com a resenha foi um palpite muito ousado meu Carrano achar que haveria um nocaute entre dois caras com taxas de nocaute acima de setenta e tantos por cento que não faziam cinco rounds e tal por que que o Johnny Walker e o Thiago Marreta entregaram esse show de encaradas por favor. Cara então assim eu fico bem feliz até que tenha sido você a tomar a frente e fazer isso porque eu no seu lugar provavelmente teria feito o mesmo certo foi uma uma afirmação aí é com um determinado né nível de embasamento da era de se esperar realmente que fosse uma afirmação bombástica eu não 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 era de forma alguma assim como não foi assim a do Rodolfo Vieira sendo engravidado também não foi. Peraí né o destino está sendo cruel comigo porra a gente está começando a encontrar um padrão na verdade né Renato acho que a questão maior aí é essa né. Por falar nisso você está com quantos meses já de gravidez Renato porque você falou que engravidar né. Estou entrando no décimo quarto já. Se engravidar se o Rodolfo fosse finalizado o neném já deve estar nascendo né. Que sacanagem né cara. Aí eu vou meter agora que o Poiton é inocauteável né meu não posso meter uma dessa né. É e cuidado tá porque a edição de número 300 aqui do nosso podcast vai cair justamente no UFC 268 6 de novembro quando o Poiton vai fazer a estreia. Então cuidado já fica com as barbas de molho aí cara. Vou selar os lábios tem que controlar o ímpeto porque realmente está claro aqui que não vai dar certo né. Então vou ter que fazer o seguinte pedir ajuda do pessoal nos comentários tanto do YouTube enfim quanto redes sociais. se puder marcar pegar fazer uma ajudar a gente a fazer um apanhado para na edição 300 eu fazer um clipe especial highlights do Renato com todas essas afirmações que deram na água. Estou humilhado o suficiente por favor. Sabe o que é fogo cara eu aprendi nesses anos de narração que toda vez que você tenta adivinhar alguma coisa que vai acontecer a chance de você errar é no mínimo ali 50% né. Porra André Ju é para é não deixa eu terminar porra deixa eu terminar que o negócio faz sentido é indicado a gente não tentar adivinhar então assim uma solução para isso Renato é o a famosa palavra eu acredito eu acredito que essa luta não vá até o pá pronto aí você fica. Mas vou te dizer uma coisa o Renato é provavelmente uma das pessoas mais conservadoras no sentido de economizar esse tipo de saca quando eu vi e eu estou dizendo isso assim não é porra. Ah e o Carlos não edita meus vídeos né eu 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 escolho as palavras com cuidado né. É mano é tipo assim ele escolhe eu acho assim na verdade assim eu tô eu quero mais que o mar pegue fogo para comer peixe frito né eu tô eu tô é eu tô me divertindo com isso tudo. Mas cara tipo assim é impressionante porque assim até comigo às vezes a gente fora do ar conversando ele fala assim ó bicho se perguntarem alguma coisa pedindo palpites né. Cara cara eu não não gosto muito de falar sobre isso não e tal e ele só vai na boa mas aí na hora que ele vai na boa o troço explode de uma forma merdástica na cara é absurdo. É mas cara pô quem diria que Tiago Marreta e Johnny Walker iam ficar com uma luta do jeito que a gente viu né cara ninguém diria. Eu tô pensando em processá-los André o que você acha? Eu acho eu acho que você não vence não mas você pode tentar. Foi meio assim mal comparando né mas assim foi meio aquela luta do Enganu né cara que ficou mais tava todo mundo esperando Enganu e Derrick Lewis né que todo mundo esperava que fosse ser porra um. Eu digo que foi uma releitura de Enganu e Derrick Lewis. Mas assim posso posso abrir a cortina e mostrar o palco o lado de trás do espetáculo. Cara por um lado né é óbvio que eu não fiz isso de propósito né até porque como a gente falou aqui o meu palpite a minha minha opinião foi extremamente conservadora né. Achar que Johnny Walker e Marreta é um sinocautear era lógica mas num processo como esse você passa a entender porque que a gente tem tanta gente que vive de polêmica né. Os polemistas principalmente no futebol né que dão aqueles aquelas sonoras aquele sobe som que eletrifica né deixa muita gente irritada principalmente né que fulano não joga nada esse time vai ser campeão com certeza esse time fez a pior contratação. Esse tipo de coisa porque o que você gera de engajamento é uma loucura eu acho que eu nunca fui tão marcado em redes sociais quanto nesse episódio agora do Marreta e do Johnny Walker. E eu não vou passar a fazer isso de propósito exatamente pra gerar esse tipo de engajamento mas gera muito e a tensão seja ela positiva negativa ou zoeira e tal ela vicia né. As pessoas são seduzidas por isso. Então nesse processo que foi completamente orgânico você passa a entender porque as pessoas fazem isso de propósito né porque o nome circula. Com certeza cara isso é assim acho que é inegável né a gente ver mas também tem um detalhe como você disse que eu acho que também assim o pessoal a gente fala muito até nos vídeos pros membros né. O pessoal que ainda não é membro do canal e que quiser conferir tem vários vídeos que falam sobre as técnicas de comunicação as formas enfim como isso tudo é implementado no sexto round e uma das coisas que acho que sempre ficou muito claro assim durante toda a trajetória do sexto round é justamente de tentar evitar essa coisa meio formulaica né de trabalhar com fórmulas prontas e tudo. porque no final das contas eu acho que também a repercussão e é porra eu me como eu falei de me divirto pra caramba é justamente por conta de ser algo espontâneo que se fica aquela coisa da polêmica pela polêmica como a gente vê muito chega uma certa hora que cansa né cara. Cansa né. Eu não quero citar nomes aqui mas todo mundo consegue pensar uns 3 ou 30 né que fica um negócio meio cansativo. Agora que caindo um pouco na luta em si no confronto entre os dois né assim tudo bem que é claro né obviamente são dois caras super violentos. com taxas de nocautes pô ridículas né 68% de taxa de nocautes pro Marreta 83% pro Johnny a gente obviamente esperava um nocaute mas se você for dissecar a coisa e claro sendo engenheiro de obra pronta depois de assistir o que a gente assistiu você tinha um Thiago Marreta que vinha de 3 derrotas seguidas com aquela dúvida de pós lesão como é que eu vou funcionar como é que meus joelhos vão funcionar minha cabeça vai funcionar depois de duas cirurgias graves contra um cara como eu disse 83% de taxa de nocaute o Johnny Walker né nocauteou 15 das 18 vitórias dele muito grande 1,98m então assim era de se esperar um Thiago Marreta contra golpeador. Sim 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 isso aí isso já tava no cálculo André porque eu assim o Johnny Walker seria o lead dessa luta né quem tomaria a liderança né e o Thiago Marreta e ele tem outra ele ainda tava na última luta do contrato né então o cara não quer perder de jeito nenhum eu já tinha imaginado que até pela diferença de tamanho né pô é 1,90m de envergadura contra 2,8m né. É e o Marreta não é pequeno não Marreta é 1,88m de altura também. Pois é Marreta tem quase a minha altura né então. Esse é o podcast você bateu 1,85m já como é que é o negócio eu tô tentando eu perdi a conta já Renato confesso. No podcast 300 ele passa o Stefan Struve. Não mas o Johnny Walker é muito maior né a diferença de tamanho entre eles saltou muito aos olhos ali eu disse isso na minha resenha. É o Marreta tinha muita dificuldade achar de chance de chegar perto no Johnny Walker né tamanha diferença. Então eu sabia que o Johnny Walker seria o lead mas cara a gente ainda não tinha visto uma luta temperada do Johnny Walker até hoje. A da última rodada com o Ryan Spence foi uma montanha russa por um minuto um knockdown de um lado um knockdown do outro né uma loucura. A do coreano é só a mesma coisa ele sempre foi um cara muito exposto né que se expôs muito se abriu muito a risco. E eu não tava contabilizando que de uma luta pra hoje o Johnny Walker fosse virar sei lá quem né é o Tyron Woodley. É o pragmático né. Muita gente colocou na conta do camp na SBD Ireland né eu não sei até que isso é difícil a gente falar de fora né a gente não sabe como é que tá só por declarações enfim teria de ser ele próprio ou alguém do camp. Pô mas o Johnny Walker falou essa semana que foi o melhor camp da vida dele que é o campeão do UFC que tava no auge e que viraria o super-homem pô. Mas essa aí também é aquela né me acorda quando alguém na entrevista tá falando pô meu que foi uma merda eu tenho certeza que vou perder essa luta né. Não olha só. Todo mundo vai meter essa. Olha só é e assim se poxa se a melhor versão dele né trincado super campeão do UFC vai ser esse Johnny Walker pragmático que a gente viu cara ele tá simplesmente no caminho errado. Ainda mais depois lá da luta que o campeão lá da Straight Last In falou pra ele né ó boa luta hein garoto boa luta campeão. Pô não não foi não foi ele tá sendo iludido se ele acredita nisso acho que não porque apesar da pouca idade né jovem ainda 29 anos de idade já é um cara que já tá na pista aí já rodou o mundo treinando. Mas assim se foi um reforço esse camp na SBG eu acho que não favorece o jogo do Johnny porque não se soltou não se arriscou ele tem que achar um meio do caminho. É claro sim. Não é questão dele voltar pra loucura e ir pro caos de antes né é um meio termo né. É assim claro que ah veio de vitória sobre o Ryan Spann veio mas ele perdeu antes pro Krylov perdeu pro Corey Anderson e mesmo contra o Spann ele quase foi nocauteado duas vezes então o cara chega com aquela cautela sabendo que do outro lado o cara tem uma marreta na mão se movimenta como um peso médio muito veloz também claro que você tem que ir com cautela. Tem que botar uma pimentinha no jogo ali né desse jeito não dá e eu volto né eu falei lá no post do sexto round que comentaria na segunda-feira né no caso hoje sobre toda a situação de que ele falou de ser campeão depois defender subir de peso eu acho eu já falei isso na live dos membros mas eu vou repetir aqui eu acho esse um movimento muito arriscado porque você coloca muita responsabilidade nos ombros você sobe muito a expectativa da audiência. então as pessoas ficam esperando muito de você quando você entrega maravilhoso você vai seguir com aquela responsabilidade e vai subir ainda mais o sarrafo ali a barrinha da expectativa quando você não entrega isso quando você não entrega isso você fica numa situação muito delicada porque você perde um pouco a confiança da maioria das pessoas né daquela análise fria aquela análise poeril ali superficial as pessoas podem perder o interesse em você. e você fala pô o cara fala pra cacete quem tem que pô quem tem língua fala o que que é entendeu aquele velho ditado né o língua é bom com batata né pô o cara fala 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 chegando na hora não entrega a gente já viu isso acontecer. mas o Johnny Walker apesar de ser fisicamente muito prendado a sequência já começa a incomodar né três derrotas nas últimas quatro lutas ele não vai entrar pressionado pelo emprego na próxima rodada mas a pressão é dele mesmo né de pô e aí tem que vencer o lance psicológico no MMA muito grande e uma coisa que você pode ter certeza que assombra o marreta desde as lesões no joelho é o impedimento psicológico de chutar de usar aquelas pernas né de tomar chute no joelho o cara ficou um ano sem conseguir andar direito né e o marreta tá começando a se soltar agora ele já deu 19 chutes nessa luta e tá conseguindo vencer essa batalha aí rodada após rodada e ainda assim o marreta foi que tomou a iniciativa vamos ver como é que é o Johnny Walker seguindo em frente na pior sequência da carreira dele né ele nunca teve três derrotas em quatro lutas e assim né o que o André disse se os treinadores acham que ele teve uma ótima atuação porra ainda descaracterizando o estilo dele né que é um estilo mais agressivo não tá com cara boa né Carrano. Não exatamente não realmente não tá eu acho que isso aí é é inegável se fosse pra tentar ter uma visão otimista apenas eu diria que o que pode ter acontecido é algo que é normal eu acho que em vários aspectos da vida não só no esporte mas que é a hiper correção né que em inglês faz mais sentido né que é overcorrection mas é que quando você tá tentando acertar alguma coisa e você acaba pesando a mão demais pro outro lado então assim eu imagino e aí como eu tô dizendo tentando ter uma visão otimista sobre os fatos é que pode ter sido isso assim eles tentam ter uma visão otimista sobre os fatos então olha é identificamos que realmente o problema aqui do seu jogo tá sendo esse excesso de agressividade tá se expondo demais e com isso você tá muito suscetível à derrota então vamos tentar ajustar e aí obviamente tentando corrigir algo que você acaba pesando a mão e aí ele foi e ficou agressivo de menos né então se realmente for esse o caso e aí é muito importante ter essa noção clara de que não foi uma boa apresentação eu acho que nesse ponto aí não há discussão pra não se repetir e tentar acertar um pouco mais ou seja também não vamos exagerar e ser ultra agressivo de novo mas tentar ajustar um pouco depois e há uma luz no fim do túnel aí também acho que assim um outro ponto de otimismo pelo lado do Marreta que vinha com muita pressão nas costas claro não foi uma uma luta brilhante mas ele precisava mais que qualquer outra coisa da vitória né você gosta de pressão nas costas ou de forma alguma nem massagem eu não gosto mas ele precisava muito cara e assim ele acabou é nos momentos capitais assim uma luta que foi surpreendente com certeza não era o que ele esperava a gente viu ele falando antes da luta com certeza a forma como a luta se desenrolou e a forma como o Johnny Walker se apresentou surpreenderam ele e ele ainda assim se adaptou e nos momentos em que houve algum tipo de ação era ele quem tava no domínio tanto que levou num triplo 48 47 assim de forma meio que tranquila não houve muita contestação complementando o que o Carrano falou da questão do treinamento e do treinador de pesar a mão pra um lado e tudo o que me preocupa nem é isso o que me preocupou um pouco foi a reação do Johnny acabou a luta ele tava dançando sorrindo satisfeito se ele é um cara que quer chegar a ser campeão a subir de categoria ser campeão na categoria de cima como ele disse como ele acredita nele poxa esse é um é um é um é um mecanismo ali da mentalidade dele que ele tem que virar a chave sabe ele não pode estar satisfeito e nem né não pode cara não pode pô o cara fez tudo bem trocou 25 minutos ali num cade pô toda situação toda a pressão luta principal mas cara não é possível que a leitura dele no final foi que poxa que ele se apresentou bem não ele não se apresentou bem só ilustrar só ilustrar o que o André tá dizendo por exemplo é se o padrão dele se o que ele tá na cabeça dele é ser um duplo campeão do UFC ainda que ele tivesse vencido por exemplo foi 3 a 2 Johnny Walker os dois jurados deram 3 a 2 Johnny Walker ainda assim ele não pode estar satisfeito com essa atuação porque não é o nível de competição não é o padrão que ele vai ter pra ser campeão do UFC tem que ser um psicopata ele tem que ser um psicopata ele tem que tá puto cara ele tem que ser um eterno pra esse tipo de cara é um eterno insatisfeito né tipo um Cristiano Ronaldo o Messi o Michael Jordan os caras nunca tão satisfeitos é correr atrás do rabo é enxugar gelo essa mentalidade de que eu odeio o que eu faço é exatamente que projeta perfeccionistas porque o cara tá sempre obcecado por melhorar e o Johnny Walker a gente viu não só a dança depois que ele é extrovertido e tal mas na declaração do Twitter né dizendo ah foi um grande aprendizado 5 rounds cara se você tá achando que foi legal isso é um mau sinal pro futuro né isso aí o discurso dele de que vai ser campeão e vai subir tudo fica vazio é esse ponto que é interessante a gente chegar a indignação é importante nesse nível de competição pro cara que quer chegar quer fazer e essa diferença dos discursos também né do Marreta pro Johnny da personalidade causou um fenômeno né Carrano que cara aqui nas redes sociais do sexto round nos vídeos e tal a torcida é 99,9% do Marreta num duelo de dois brasileiros né o que não é tão comum assim é realmente divide um pouco mais né eu também achei que tava eu acho que também tem tem eu acho que de fato tem essa questão da personalidade da forma né como a pessoa se expressa etc e tal e talvez também um pouco essa questão do momento né que eu tinha citado sobre o Marreta acho que isso também pode fazer uma diferença o pessoal pode ver assim às vezes até inconscientemente que claro por mais que o Johnny Walker tenha expressado esses planos dele ambiciosos e tudo mais o Marreta era quem tava mais urgente né por uma vitória ali acho que talvez a gente também tende a ter um pouco mais de simpatia por quem tá numa situação como essa É e olhando pra frente aqui eu citei na resenha né se a gente olhar a situação do Thiago Marreta ele desafiou o Iri Pro Rasca né depois da luta é disse que o Pro Rasca acha que tem queixo de pedra mas não enfrentou a Marreta e tal só que o Pro Rasca ele tá escalado como reserva de Glover Teixeira e a Blachowicz no próximo dia 30 né então não sei se a não ser que ele bata o peso e queira bater de novo alguns meses depois e não esperar o vencedor porque provavelmente ele tá na posição de número 1 ali e não sei se ele vai arriscar né não vai não vai até porque se ele fosse arriscar ele lutaria com Alexander Rakic que é o número 3 do ranking e o Rakic inclusive tá bravo dizendo que o Pro Rasca tá fugindo de luta contra ele e tal mas não acho que o Marreta vai pegar o Pro Rasca agora e nem o Rakic que eles acabaram de lutar o Rakic venceu pro Marreta sobra a partir do quarto que é o Anthony Smith é um cara que ele já nocauteou só que o Smith vem de uma boa série de vitórias então de repente são dois veteranos os strikes fazem uma luta divertida talvez o UFC case Marreta e Smith 2 até porque foi a primeira luta do aliás não eles se enfrentaram no peso médio né foi a luta que expulsou o Anthony Smith do peso médio na sequência tem o Dominic Reis que é um cara que já disputou o cinturão duas vezes mas que vem de três derrotas se não for o Anthony Smith provavelmente vai ser o Dominic Reis que é o vizinho do Marreta no ranking a última alternativa seria o vencedor de Magomed Ankalaev né o daguestanês Rastler também bom de luta agarrada contra o Volkan Ozdemir que é o sétimo e o oitavo dessas opções eles lutam em dezembro no início de dezembro qual dessas opções aqui você prefere pro próximo passo do Marreto André? Olha o Pro Rasca é completamente fora de questão como vocês já disseram aí eu acho assim o Anthony Smith eu acho que tem apelo pra se lutar é um cara que dá jogo é um cara que como você disse já se enfrentaram né o Smith pode se vingar dessa derrota porque perdeu no peso médio pro Thiago e tá uma posição acima né tá em quarto até porque se o Smith olhar pra cima ele vai ter o Rakitic que ele já lutou e perdeu ele vai ter o Pro Rasca que tá de bye o Glover e o Boarovic que vão se enfrentar ainda não tem muito pra onde correr o Anthony Smith e paralelo a isso o timing é bom pros dois porque o Smith acabou de lutar é isso luta boa tanto pra Marreta quanto pra Anthony Smith os dois se enfrentarem lutaram juntos praticamente então acho que o tempo de recuperação vai ser bom pros dois e eu acho melhor compromisso aí e é ruim pro Rakitic essa luta também né tem isso porque o Rakitic tá no limbo apesar dele ter vencido o Marreta todo mundo achando que ele fosse tava muito perto no Tyrell Shot mas ó o cinturão vai ser disputado agora o Pro Rasca tá lá como alternativa deve pegar o vencedor suponhamos que caso se a luta entre Marreta e Anthony Smith ele vai pegar o perdedor da disputa de cinturão talvez mesmo se ele ganhar por time ele já fica numa posição complicada e corre o risco dele não vencer também então assim pode ser eu não descarto a chance de assim vamos lá o Blachowicz e o Glover são caras perto dos 40 né não vão lutar daqui a 2, 3 meses eu não descarto a possibilidade da gente ainda ter Rakitic e Pro Rasca pra ir pra definir quem vai disputar o cinturão é eles tinham que ter feito essa luta nesse evento né ou então encabeçando um evento um Fight Night na semana seguinte ou duas semanas depois ou uma semana antes tinha que ter Pro Rasca e Rakitic né gente e é luta de piso pra puxar um Fight Night fazer luta principal eu acho que nessa de botar o Pro Rasca de bye poxa eu achei viagem porque é eles pegaram acho que foi o medo né dessa luta cair mas aí não importa Carrano não eu não tô dizendo que tá certo não mas assim só com certeza pesou mais o medo de pesou mais o medo de perder a luta pelo cinturão dos meio pesados aí chegando os dois lá e lutando bem deu merda isso e eu não tô te dando esporro também não isso aqui não é esporro não é ideia você fica tranquilo tá bom meu sobrinho tem uma racha na equipe que vocês não veem aqui nos bastidores o André há muito tempo tá incomodado com as coisas do Carrano inclusive políticas vocês não sabem o que acontece nos bastidores tranquilo porra nenhuma me encontra na passarela doida Avenida Brasil às nove horas da manhã pra gente trocar meia hora de soco porra é você tem que tá com grappling afiado hein porque eu tô treinando hein deixa eu te falar então o que resolveria se você bota Pro Rasca e Rakit uma semana antes ou uma semana depois pra encabeçar um fight night você resolve esse problema porque caso desse problema com o Boarrovic ou o Glover você teria o Pro Rasca que tá ali na frente né teoricamente tá na frente do ranking da fila teoricamente não na prática né ele tá na frente você já estaria já teria o cara pronto pra fazer uma luta ele já estaria com o camp completo cortando peso você poderia puxá-lo pra fazer uma luta pelo cinturão sabe e pegaria qualquer carne assada pra lutar com o Rakit pra não perder o evento então deixaria o Rakit de bye sabe até porque eu acho meio maldade por exemplo o Rakit vamos dizer se o Glover perde pro Blahovic aí pô faz o Glover e Rakit eu acho meio sacanagem acho mais provável o Rakit pegar o Ankalaev ou o Volkan Ozdemir mas eu acho que ele já lutou com o Ozdemir também né já já lutou já venceu cara e é ruim pro Pro Rasca também porque cara vai bater vai cortar peso cara um cara grandão vai cortar peso pra possivelmente não lutar aí ele vai ter que vai lutar daqui ai vão casar ele com o Rakit daqui sei lá 3, 4 meses já vai ser um tempão que o Rakit vai tá sem lutar o Pro Rasca vai ter que cortar peso de novo sabe é um troço meio maluco isso mas enfim e o Johnny Walker pô o Johnny Walker ele é o décimo do ranking na teoria ele não perde a posição porque o Ryan Spann acabou de perder pro Anthony Smith o Paul Craig não lutou recentemente então é possível que ele mantenha a décima posição à frente dele tem o Nikita Krilov que é um cara que já venceu ele não vai pegar outro cara com essa série né de 3 derrotas em 4 lutas a não ser que seja o Dominique Reis Dominique Reis tá mal das pernas 3 derrotas seguidas há possibilidade de casarem ele com o Johnny Walker né tipo e aí qual dessas duas promessas aí vai ficar e quem vai se atrasar de vez olhar pra trás tem o Paul Craig né o escocês que é bom de triângulo o Misha Circo 9 desceu pro peso médio e ouve e aí tem Jimmy Crute e Jamarral Hill então mesma coisa 3 possibilidades aqui pro Johnny Walker Carrano Dominique Reis Paul Craig ou vencedor de Jimmy Crute e Jamarral Hill são dois jovens né o que que você acha? eu acho mais provável que acabe com o Paul Craig ou com o Jamarral Hill ou Jimmy Crute não sei se eles casariam ele agora com até pelo né essa foi a primeira luta dele contra um cara que tava ali mais perto do top 5 e tal então assim eu acho que ele vai dar uns passos pra trás tá tá em décimo não sei se vai cair na na próxima atualização ou não mas é mais provável que pegue alguém ali mais na rabeira do top 15 e você André o que que você vislumbra pro Johnny Walker ele você falou né ele é meio cigano nômade né ele muda de campo e viaja pra caramba mas ele estabeleceu base agora na Irlanda né acho que a namorada ou a esposa dele é irlandesa ele parece que gosta de treinar lá e aí tá com tá com uma cara que o Johnny Walker pode virar o jogo quem que você acha que ele deve enfrentar? é ele tá ele tá feliz lá né ele foi muito bem recebido pelo pelo líder da equipe John Kavanagh inclusive John Kavanagh é na nessas entrevistas pré-luta ele disse que acha que o John Kavanagh vê nele o novo grande campeão da categoria o novo Magrego e de novo né assim como a minha previsão lá essas essas frases voltam pra morder o traseiro né é pois é pois é toda aquela história que a gente a gente já vem falando né bom olha só é se a gente olhar aqui pro pro ranking né o Paul Craig tá em 12º ele tá à frente do Crute e do Rio que se enfrentam em dezembro a gente tá agora 4 de outubro né a gente tá falando gravando essa resenha 4 de outubro eles lutam daqui a dois meses levando em conta que o Johnny não se machucou nessa luta ele vai tá pronto em breve não vai ter suspensão não vai ter nada o Paul Craig venceu de amarrar o Rio na última oportunidade que foi em junho né foi conseguiu nocautear no primeiro round aí faltando aliás a um minuto com dois minutos de luta ele conseguiu nocautear o Rio então eu acho que pro Johnny o Paul Craig é uma luta melhor porque você tem que esperar daqui dois meses ainda o Crute e o Rio se enfrentarem a gente não sabe como é que vai ser essa luta se vai ter lesão se vai ser uma guerra aí o cara vai ter que ficar mais sei lá às vezes um bom tempo de molho sem contar que o Crute é um cara embaçado um cara forte se vencer pode dar um trabalho extra aí pro pro Johnny Walker o Rio é um cara que também não foge a trocação um cara grande tudo e o Paul Craig é um cara muito vencível em pé né não tem como a gente comparar o nível de trocação do Paul Craig com o Johnny Walker impossível o Johnny só não pode dar mole de ir pro chão então acho que esse seria o melhor desafio aliás pô hoje eu tô desculpa mas hoje eu tô brilhante no casamento das lutas hein cara pô o UFC me contrata aí pra pra casar as lutas aí que hoje eu tô on fire é isso aí e a última questão que eu passo aqui pra vocês é muda muito se o vencedor for o Glover ou o Ian Blachowicz nessa categoria é muda pro Marreta pro Johnny Walker pro Johnny Walker talvez não que ele tá mais mais longe mas pro Prorrasca pro Rakit pro Marreta pro pessoal que tá ali na frente se for o Glover ou Blachowicz a gente vai ter uma revolução ou tudo fica mais ou menos a mesma coisa? cara eu acho que não muda muito não assim a categoria até por conta da última defesa do Blachowicz ter sido contra o Adesanya a categoria girou muito sem a presença dele né e aí com o Glover chegando as coisas estão as peças são muito bem encaixadas mesmo sem a presença dos dois eu não acho que qualquer resultado vai ser assim nossa muito diferente que vai mudar tudo acho que os caras estão as estrelas estão mais ou menos alinhadas aí mesmo sem os dois que fazem a luta principal do próximo pay per view é eu acho que muda eu acho que muda alguma coisa digamos que o Glover perca tem a chance dele pendurar as luvas sempre tem porque é um cara já veterano muito experimentado eu acho até que não acho que ele continuará lutando mas eu acho que ele não vai voltar pra esse topo 5 aqui pra ficar quebrando pedra com os caras até porque ele já lutou com uma galera desse top 5 aqui eu acho que ele não vai ficar por aqui pra tentar uma disputa de cinturão de novo não eu acho que ele vai acabar ficando ali o UFC usando ele pra servir de escada aí pros leões novos né que estarão chegando né que estarão chegando né pra um Crute da vida pra um Ancala Eve dessa rapaziada que vai estar mais aqui no escalando a montanha né diferentemente do Boarrovic que eu acho que apesar também de ser um cara veterano né já não é nenhum garotão eu acho que se ele se ele perde eu acho que ele ainda apesar de não ser um cara que luta com muita frequência eu acho que ele é um cara que ele vai ficar ainda nesse game aqui nesse bolo aqui do top 5 aqui pra tentar mais um tiro até o cinturão isso é achismo tá mas eu vejo um pouco dessa forma vamos seguir em frente aqui porque os membros do canal mandaram afirmações desassombradas e sinceras sobre o futuro da categoria até 93kg e vou ler algumas delas aqui né a maioria tudo urinando em mim né por causa da minha previsão furada mas vamos vamos seguir a casca é grossa vamos seguir em frente aqui o Marcel Murphy já assisti essa luta 3 vezes estou praticamente curado da insônia o Bruno Marujo vai na direção do que o André disse enquanto o Johnny Walker continuar com dancinha caretinha durante o intervalo não vai passar de um hype que já passou o Gabriel Presti discorda Johnny tem futuro é jovem inteligente alto muito atlético pra categoria será top 5 em breve o Johnny Walker tem tempo na cara porque essa categoria envelhecida se você pensar o Glover tem 40 e pouco o Blahovic tem 38 39 o Johnny tem 10 anos pra chegar nisso né se ele continuar ali na batida melhorando um pouquinho a pouquinho tempo não falta é John Heron o peso das 3 derrotas seguidas claramente deixou o Marreta receoso e o lance do joelho né não podemos nos esquecer qual que é o nome qual que é o nome desse desse cara aí o Jay Heron que participou com a gente não é o João Heron ah tá não é o Jay Heron aí de lutador é eu acho que era o Jay Heron escrevendo em conta é achei é achei tá certo vou ter que botar mais um na abraça da cobrinha aí agora hoje não vai ter jeito não LFC Afonso Werner Johnny Walker vai viver o dilema de dar show ou correr risco de acabar nocauteado ou tentar ser estratégico e acabar derrotado é o meio termo né que a gente tava falando Gustavo Boscato se o Walker aprender a dosar o modo de loucura total no modo Romero e o El Romero pela idade potencial de crescimento pode chegar ao cinturão nos próximos dois anos o problema é que o Romero não tá um bom exemplo no momento né porque nas últimas lutas ele simplesmente não fez muito Bruno Lechinski acontece que acontecer peso por peso o senhor Bonds se mantém no topo do ranking oficialmente perdeu né agora é o Camaro Usman Leonardo Foregato fala galera o No Contest do Colman Event contribuiu pra frustração da luta principal que de fato foi bem monótona vocês acham que tem a ver? não né não tem muito a ver assim tem pela sequência né se você pegar como uma pessoa que tá assistindo um evento como um todo aí sim né você já vai um pouco meio broxado pro depois que tem o No Contest mas assim pros caras lá obviamente não tem nada a ver não Gustavo Quirino abraço da cobrinha pro Renato zicou a luta é o grande responsável olha lá começou Lucas Montovani Marreta porteiro do top 5 e Walker do top 10 é o Lucas Macedo diz que a categoria mais empolgante de acompanhar em um passado não tão distante vai ficando cada vez mais desinteressante o Enzo Cola pede Marreta versus ProRasca pra ontem é o Humberto Aprilli uma informação que pouca gente sabe mas o Vicente Luque já nocauteou Marreta e sim o Marreta já lutou de meio médio verdade Marreta inclusive entrou no UFC não ele entrou no UFC já como peso médio né na luta com é no o Tufe ele competiu de meio médio de meio médio aí depois a primeira luta no UFC já foi de médio pô esse cara batendo 77 quilos pô só moda rabiola né amigo é o Anthony Johnson né da vida é Flavinho Bolado acredito ah o Flavinho Bolado foi que ganhou a camisa né pô o próprio maravilhoso esse apelido né e é selo selo primeiro selo ou seja chegou agora e já ganhou a camisa sortudo Flavinho Bolado acredito que o Marreta deva ter pelo menos mais um tirel shot na carreira é isso aí opinião do pessoal aqui tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim o Maricona comigo vai falar com a tua divisão assim o palhação e a gente segue em frente meu querido Carrano um grande abraço pra você temos aí o abraço da cobrinha e por que que vai ser pra mim né sou inocente nessa história então basicamente é um abraço da cobrinha de hoje como não poderia deixar de ser vai pra aquela pessoa que dá palpites horríveis no podcast e quando dá palpites nas resenhas parece que está no podcast né então assim aquela situação já manjada é minha caixa de mensagem tive um final de semana de folga obrigado Carrano é aquele papo de união de defender o time de grupo foi pro espaço né tive um final de semana de folga horrível porque todas as minhas caixas de mensagem pessoas violaram minha privacidade descobriram meu whatsapp aí André violaram a privacidade dele violado Nicolas violado Carrano completamente assim descobriram meu whatsapp pessoas acharam meu endereço financiaram um carro usado no meu nome inclusive mas isso é outro problema e aí teve uma série de situações aí cobrança cobrança atrás de cobrança pra que esse abraço da cobrinha fosse pro Renato Rebelo que é o único responsável não é Johnny Walker não é Thiago Marreta não é o no contest da luta anterior você tem uma pessoa que é responsável por tudo que aconteceu de ruim no Brasil e no mundo no último sábado essa pessoa é Renato Rebelo e é por isso que ele recebe o abraço da cobrinha dessa edição do podcast eu aceito eu aceito eu aceito a crítica tudo bem tudo bem vamos seguir em frente meu querido André um grande abraço pra você e temos o abraço do Pachequinho opa temos o abraço do Pachequinho essa semana vai pro Douglas de Silva né chegou o vigésimo nocaute na carreira o cara que tem aquela mão de marmita né amigo meteu ali uma muqueta no queixo do garoto lá do belga venceu agora eu não tenho informação na verdade não olhei na internet aqui se ele levou levou ou levou pô levou maravilhoso então merece demais o cara super humilde o Douglas de Silva lá de Castanhal no Pará o cara treina tem vídeo dele treinando na praça cara o bicho treina na praça embaixo de um sol danado ali e além de fazer o camping academia treina ao ar livre também né toda aquela situação que a gente sabe tá de parabéns vem mais uma filinha aí pro Douglas conseguiu esse belo nocaute bela vitória no card preliminar tive a honra de narrar a luta do Douglas nesse fim de semana então um abraço do Pachequinho vai pra ele e o abraço do membro essa semana vai pro grande Diego Oliveira é um cara que acompanha minha carreira há muito tempo ele que é deficiente visual tá sempre aqui na audiência com a gente ele tinha vontade de começar a treinar jiu-jitsu lá atrás falou pra mim que queria começar a treinar e tudo e já hoje oito anos depois ele é faixa azul de jiu-jitsu entendeu vai começar a faculdade de jornalismo pra trabalhar com esporte de combate então é um garoto que tá na guerra tá na luta aí o Diego Oliveira um guerreiro então um beijão aí pro Diego tá e muito obrigado pelo carinho que sempre teve aí na minha carreira inclusive ele lembrou que a primeira disputa de título que eu narrei foi no TUF 20 finale com a vitória da Carla Esparza campeã do peso palha você vê lá no UFC em Singapura nem eu lembrava que tinha feito esse UFC ele foi e lembrou e me mandou mensagem aqui então fica o meu abraço pro grande Diego um beijo a todos e até a próxima maravilha pessoal um grande abraço também meu aqui e sempre lembrando que vocês podem escutar o podcast pelo Google Podcast Apple Podcast e Spotify beleza? tchau tchau e até semana que vem it's all over tchau 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 tchau